Vou mostrar para vocês como fazer esta rosinha em fitas. Esta eu fiz com fita de 3 cm de largura e agora nós vamos fazer uma com 5 cm de largura. O tamanho, vocês que escolhem, dependendo do formato da flor, como ela vai ficando. Para começar, nós vamos precisar de fita e cola quente. Começando, pegamos a fita, dobramos assim e agora damos uma dobradinha e com esta nós vamos enrolar, enrolando nesta parte. Ficando assim. E agora, vamos pegar. E agora, vamos pegar. E agora, vamos pegar. E agora, vamos pegar. Vamos lá. 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 Chegando ao fim, vamos colocar a partezinha que sobrou pra dentro. Ficando assim a rosa. Até a próxima. E aí E aí